Digna de Oscar da internet, poucas vezes foi promovido uma coisa como essa, onde o país todo estava assistindo, estava acompanhando, estava debatendo. Vocês realmente foram incríveis, se entregaram no projeto, não é nunca sobre entregar nada, é se entregar, vocês viveram, vocês entenderam que a experiência aqui, milhares de pessoas lá fora, daria tudo para estar presente, são cada rostinho, um mais diferente que o outro, uma vida, e aí misturando tudo, dá esse caldeirão maluco que é, essa brincadeira toda, confundindo em verdade, e aí vamos começar a nossa live de eliminação, certo? O jogo da Discord já foi feito nas cartas, então não é necessário, mas aí você, quando for fazer o seu voto, você pode falar o que você acha da pessoa, já temos 400 mil pessoas ao vivo com a gente agora. Quando entrar as 500 mil, a gente começa o nosso jogo, tá bom? Quem quer ir para casa hoje? Ninguém quer ir para casa não? É bom. São quantas pessoas que vão embora hoje? Hoje vai embora quatro pessoas, tá gente? Quatro pessoas para a gente ir dando qualidade a outras pessoas, ok? Mais um pouquinho e a gente começa, meio milhão de pessoas. Cadê a Bidia, a gente tá por aí? Ah, pensei que era o Jamie Farrell. Não sei, pela mente, não sei quem é, não. Já me veio. Cadê Fiuk e Lumena, estão por aí? Tá aí? É. Fiuk, 500 mil pessoas com a gente aqui. Ok, vamos lá. Graciela vai começar por você. Tem um microfone aqui e quem você vota e por quê? Oi. Só Guilhão. Eu poderia votar nove dias, talvez um mil, mas o meu voto hoje vai para o João Pedro. Por tudo que ele fez, acho ele um cara machista, narcisista, não respeita a mulher. Eu acho que ele não tem noção do quão escroto ele é. E por isso que eu voto mais de Deus, vai ser nele. E seria muito, acho que fora do contexto, deixa eu votar outra pessoa, senão você, porque eu defendo a semana inteira, é uma mulher e o meu voto vai ser você. Até porque isso também não dá, não dá, como é que eu posso dizer? Você não aproveita a oportunidade, você trata mal algumas pessoas, até o próprio Carlinhos, desde a casa passada. Então eu voto vai ser você. Ok, vamos votar para o João Pedro. João Pedro, já pode pegar o microfone. Sim, e aí pode passar aqui para ele, pode entrar, pode entrar cá. Simplesmente eu não entendi o que a Gracele quis me dizer, tanto é que eu participo aqui, nunca nem troquei ideia com ela, que ela não dá espaço. Eu não dá espaço, um cara não dá espaço. Cara, eu super respeito você, nunca tive nada contra você, você é uma mulher linda, maravilhosa. Obrigada, você também é uma pessoa muito boa, mas perdeu o rico. Tipo assim, uma pessoa puxou o problema, você se doeu por ela. Me doei porque eu sou mulher. Gata, mas se eu não falei nada demais, a menina também é explosiva, tem meu lado, tem meu lado também, você nunca quis escutar meu lado, você está sendo parcial. Como não, eu fui dar um conselho a você ali. Gata, você está sendo parcial, você me deu um conselho assim que... Qual que eu aconselho a você? Você não falou nada demais, você só falou um... Não, o Antônio estava no momento, cadê o Antônio? Gata, para de... Para de show, para de show. Cuidado com o que você fala, você está se queimando, cara. Você está se queimando, cuidado com o que você fala. É, gente... Ô, não é minha chave, eu vou escorrer de outros mulheres. Eu não sou machista, você me chamou de machista. Eu sou um machista, conservador. É diferente de machismo. O quê? Você entendeu? Eu sou um cara conservador, diferente de machismo. Aqui, eu sou um cara real, tá? Só porque eu sou sincero, incomoda muita gente. Se eu pudesse, eu vou estar uns 15 aqui, você entendeu? São pessoas falsas, eu posso ser explosivo, mas eu sou um cara verdadeiro. Você entendeu? Isso incomoda. Hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo tanto de mimimi, eu não estou me achando, mas então, beleza, e incomoda muita gente. E é isso. Hoje eu vou botar na taça, porque ela fez todo esse show comigo, entendeu? Ela não é essa santinha, que todo mundo pensa que é. E é isso. Não quero discutir com você, e pronto, meu voto é pra você, tchau. Tchau, meu voto é pra você, entendeu? Você me incomoda, deixa a temporada passada, tanto é que você nunca se destacou, você só destaca comigo. Só destaca comigo, e é isso, pronto. Não vou ficar dando medo pra você, entendeu? Foi eu que te acabei de fazer a temporada passada. Foi eu que te acabei. Seja homem, porque você não é homem. Você não tem palavra, você não tem palavra, você não tem as pernas, você não tem as pernas. Eu tenho 30 anos, eu não sei se você não tem a palavra. Exatamente. E não sou eu homem, eu não tenho que ensinar você o que é ser homem de verdade, né? Não tá 30 anos na escola, você tá 30 anos, tá 30 anos, gata, deixa eu te falar, por que você fala mal de mim? Você fala que eu sou machismo? Deixa eu te falar. Eu brinca, você tem que falar as problemáticas. Pra que você fica comigo pra se esconder, não sou seu palmo, assim? Quando eu fiquei com você, eu fiquei com você, eu fiquei com você, naquele dia, não foi na gravação, não foi na gravação, não foi? Para de vitimista, meu amor de Deus. Essa noite, você chegou alterada, bebe, você me chegou hoje, vai tomar no cu, seu desgraçado, machista. Por que? Pra mim, você pegou a razão ali. Eu tô um vídeo lá. Falando e manda de coisa. Eu não quero te chamar, eu sou só desse vídeo lá, você me manda de dizer, será que a internet deu um merda narcisista? Você pega no ponto fraco das pessoas, e o Brasil ainda tem que ser. julgada, mas hoje em dia 60 pessoas acham a mesma coisa, como? Que 60 pessoas acham a mesma coisa, só você tá certo? Se só você tá certo, eu tinha que ter que ter umas 10 pessoas que você comprou lá, você comprou lá pra botar comida, você não vai dar. Eu tô me filmando hoje, homem, a gente brigou realmente, e eu tentei dar o máximo de abertura pra ela, tentou sem se resolver. Você não é uma pessoa ruim, mas você tem falas problemáticas e ponto, aceite, velho. Ou falas, ou falas, cita, cita as falas. Rodada, ai que lento. Rodada? Eu te meti mandada? Você jura por Deus que eu te meti mandada? Não nessas palavras, mas você já pega, todo mundo pega o mesmo, inclusive você, que você só sai pra isso. Pra que possível? Se tirar seu rosto bonito não sobra nada, você não tem um pingo de humildade, você não tem. Quem me conhece, você tem um revoltíssimo, o problema é que o Brasil dá espaço pra você. É sim. Olha o tanto que você sai era o seu tom de voz só de filmar você. Oh, eu garanto que tem muitas pessoas só de filmar ela por histórico, nem pra assistir os históricos e você vai aí. É uma pessoa arrogante. Vamos lá, tá? Se a gente tem quem você vota, tem quem você vota, pega aqui pra mim, tem quem você vota e por quê? No João Pedro, né, todo mundo já sabe que desde a outra temporada a gente teve as nossas avanças, acabei realmente ficando com ele, mas inclusive peço desculpas às mulheres porque eu fiz realmente uma hipocrisia da minha parte ter ficado com uma pessoa dessa que me trata mal, que é desrespeitoso, é desrespeitoso, sim, não, você é muito desrespeitoso, você é machista, narcisista, entendeu? Ontem, o que que você fez? Me viu alterada, começou a gravar, vou botar a câmera na minha cara, vai sua louca, vai sua louca, vai sua louca não, vai sua louca não, vai sua louca não. Vai, grita, grita, vai, é isso que o homem. Você é arrogante, velho, você é arrogante, você é arrogante demais. E você é o quê? Você é arrogante demais. Você é arrogante demais. Você é o quê? Me fale, você é machista, tem áudio. gato, você sabe, olha, sua máscara vai cair, você sabe disso. Tem áudio, tem áudio que você está falando, você me permite, você está falando, você me permite, depois eu sou larga, você permite, xinguei mesmo, xinguei ele mesmo, falei que você não ouve você nas pernas, eu falo isso aqui na frente de qualquer pessoa, eu falei para você essa maniteira, você não ouve o que você tem nas pernas e acabou. Gato, aprenda, eu sou um cara que eu não soube de internet, eu sou um cara que eu estumo, antes disso aqui eu nunca fui de internet, cê entendeu? Sou um cara super conservador, talvez vocês possam falar que eu sou machista, cê entendeu? Porque é oportunidade, me dão oportunidade aqui, me dão oportunidade, é oportunidade, mas no quarto você vive de 100 anos, e realmente eu sou grato, Algarrios, vive de 100 anos, mas daqui, ai que eu não preciso, ai que isso, ai que aquilo, não precisa, você se acha, se a internet acabar, eu sou um cara que eu tenho formação, graças a Deus, se a internet acabar, só se eu sou um cara que eu tenho formação, real, eu não sei você, eu não tenho formação, é o meu futuro, eu não quis estar dando golpe em chinês, irmão, você deu não, pra mulher, então, que foi você estar dando golpe em chinês, meu amor de Deus, ok, ok, tá, só um voto pro João, dois votos pro João, mostra o João, já fala em quem você vota, mas já falando com uma mulher, eu voto em você, e eu vou provar, como você se contradiz, o tempo em chinês, olha aqui, homem, eu fui no quarto João, é machista, tá bom, escuta, escuta, você pode escutar, eu sou do interior de Goiás, você é machista, eu sou, olha aí, pode falar primeiro, pode falar, você se contradiz, o tempo, o tempo inteiro, deixa eu falar, que eu quero que ele fale, isso é uma ação, vale, você ficou comigo lá ontem, é, mas sabe por que eu fiz? Não contava com minhas túcias, e eu sabia que você ia falar isso aqui, porque você, além de tudo, é biscoideiro, e você fala que não precisa, mas você precisa assim, um cara de 30 anos, levando um pau de uma menina de 19, de uma menina de 25, pelo amor de Deus, aprenda a ser homem, aprenda a falar, e ter palavras, que ele se contradiz o tempo inteiro, e sabe por que? E sabe por que? Você fica comigo, fica com eu, você quer... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, e sabe por que? Eu não vou ter que você, porque estava tudo bem, a gente não tinha sido resolvido, mas aí, eu sempre te tratei de carinho, entendeu? Sim. Mostra um acentuário, eu posso contar a conversa inteira, eu posso contar a conversa inteira, mas você... Você falou... Você é mal intencionada, e você já amou isso tudo. Foi! Amou isso tudo. Foi, foi, porque vocês contradizem o tempo inteiro, e você fala isso para os outros, para todo mundo aqui, você fala uma coisa no quarto, chega aqui e fala assim, não só essa pessoa, não só essa pessoa, mas eu não sou, eu não sou, eu não sou, tanto é, tanto é que no João Cascado, você vê, quem me pede atrás de mim, eu vou pedir perdão, para mim, não, 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 eu falei, eu falei, eu vou me resolver com você, porque eu sou maduro o suficiente, não gosto de brigas, e eu gosto de conversar e resolver as coisas. Eu vi que você é amigosa, um tipo de mulher perigosa, que está escrito armada, para que ele se cresça, ele está aqui. De bom, que você não sou, eu sou amigosa. Ok, ok, gente, não perde a live, quer que me diga o microfone, por favor. O meu voto é no João Pê. Ok, vamos lá, quem mais quer votar agora? Já puxou aqui, vamos lá. Já não vota quem? Temos 900 mil pessoas com a gente agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu voto no OIU, o lindo padrão, porque eu acho ele sujo, no jogo da prova, achei ele sujo com as duas meninas daqui, e achei também ele sujo, com a minha amiga, e também ele não me desce, porque eu não tenho aproximação, pela aqui dentro, e achei ele uma planta. Então, meu voto é você. Ok.